Fala aí pessoal, beleza? Lendo aqui com uma gameplayzinha de The Isle Estamos aqui no prelude com o nosso Uta aqui quase full Depois daquelas treta com os Acro que deslogaram na batalha Fugido de Uta, fazer o que né? O Traki se suicidou pra não dar carcaça Faz parte, vamos pra mais uma gameplay Vamos ver se a gente consegue caçar alguma coisa com o grupo aqui O grupo tá bem forte E tentar não morrer no processo né? Ah, e o pessoal tá ouvindo um carne aqui por perto Vamos ver se a gente consegue localizar o carne e atacar ele Pessoal, obrigado pra quem tá inscrito no canal Quem não tiver já se inscreve aí, dá essa moral pra nós Se puder, comenta, compartilha e dá aquele likezão maroto E marca aí o sininho de notificação pra receber a notificação do vídeo Sempre que tiver um vídeo novo Pra vocês não perderem aí as tretas Abraço, vamos pra gameplay Só comem véi, vocês acharam algum bot aí lá? Aqui ó, um Daniel Travou, 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 travou Vem no Daniel Você tá longe, vem Travou bastante, travou bastante Ixi, agora eu não sei o que pode ter Será que é os acros, Logan? Não sei Ah, eles vão se recuperar, né? Vou recuperar a tarde e depois volta Ixi, amanhã Aí eles vão lá pro porto matar todos os outros que tiver lá Tem carne aí, fica esperto aí, pessoal Tem carne, tem carne, tem carne Júlio? É adulto É? Acho que não, é Alguém vai vir aqui com o meu? O Daniel? Pera aí, mano, só vou esperar dar meu grow aqui, eu já vou aí Acabou minha estabilidade Se você ganhou o grow Vai ficar tudo feito Vocês escutaram o Carno falando? Foi, tá bem aí Então, esse Fael é o Drift, tá pedindo o grupo, ó Tá sozinho Bora atacar ele Onde? Ele tá por aqui, ó Tá entre o Daniel, entre o LL e o Malco ali, ó Eu, 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 eu Malco? Ah, tá Nossa, o Carno aqui Com quem? Com quem? O LL, LL Deixa eu, vou me esconder aqui É um carro só, é? Eu vi um só, velho É adulto? Passou aqui, passou aqui, ó Mordi muito ele Tá preso na pedra Vai lá alguém nele, vai lá alguém que eu levei Já passou sem dano, tem que ir para a pedra Então cheira e ele tá sangrando Ele tá sangrando, amor de Deus Só que eu não tô sul, então não é sangrando Deixa eu me afastar aqui Olha o sangramento dele aqui Ele tá por aqui no mato aqui Tem que recuperar aqui Tá na minha frente aqui Com quem? Com quem? Passou do seu lado atrás de você aí, Mau Aí, o cara aí Morde, morde, morde Morde aí Venha, venha Venha, carninha, venha Venha, carninha Assim, roscou de novo, né? Morde, morde, morde Tô sem dano Tô sem dano ainda, vai Quase dá no seu Eu também só fui para levar uma Ainda morri, dando para marcar ele Eu não tenho nem 100 de dano ainda Cadê ele? Cadê ele? Tô mordendo, tá comigo Tá com o Rock Boa, 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 boa Eu vou ter que sair Ele travou na pedra aí, ó Só mordei Só mordei, vai Rock Quem levou sai Mordei, mordei Boa, boa, boa Eu tive que sair Subiu Tá subindo em direção ao Mau Cuidado Mau Travou na pedra aí de novo Cuidado Mau, quer te matar Mau Cuidado Tô atrás daí Ah, merda Travei na pedra, véi Ah, merda Tô mordei Aí deitar, tu morde e sai Tô curando meu bleed e eu vou ir Eu também 2.2 de bleed Só segue, ele Só segue Ah, ele tá aqui Não leva não Não leva não Não leva não Se afasta Mordei, corri, corri Isso Só segue Fala pro mato Não Não Que boa Só segue, só segue Ele tá em quem? Ah, ele tá em mim Tá em mim Tá em mim LL Só que eu sou Eu sou pequeno ainda Vê pro mato Vê pro mato Vai lá Chisca Vai lá Chisca Vai lá Chisca Arvo, corre pra arvo Arvo, vai em pedra aqui Pedra aqui Vai para a pedra aqui Ele vai travar aqui Ah Eu quis passar aqui Ele tá descendo Ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui comigo ainda Não, não Tá aqui comigo ainda Eu tô indo, eu tô indo Ele tá em pé pelo menos Eu tô deixando ele deitar Não deixa ele deitar não. Ele pegou o bot. Ele não tem bot não. Ele pode nem pensar em levantar. Ele não tem bot. Ele não tem bot. Ele tá agachado. Ele não tem bot. Se morder ele... Acho que ele não tá me vendo, acho que ele não tá me vendo. Tá ferrado. Espere deitar. Não ataca assim não. Ele correu, ele correu, correu. Passou por você, ô Nub. Aí, ó. Quase que me pega aqui, mas pulei aqui. Pulei no mato aqui. Ah, eu tô vendo ele também. Ele tá querendo deitar. Ah, ele tá sangrando muito, velho. Não deixa ele... Só acompanha de longe. Não fica muito perto não. Tá. Ele tá aí perto, tá? Tá. Tô olhando ele. Me matou, velho. Caramba. Ué. Eu não vi. Meu Deus. Mas ele ainda tá querendo lutar aqui. Ele tá me procurando. Ah, porque continua... Eu tô indo aí pra onde tá o torninho. Vai instalar o fúria, pô. Hã? Vai e procura. Eu tô muito pequeno, pô. Eu tô adulto, recém grow, pô. Não, mas aqui é muito perigoso. Aí é mais tranquilo pra crescer. É horrível, Júlio. Porra, velho. Morrei de graça por causa. Não vacilei no escuro. O cara veio e me matou sem morrer. Dá pra crescer aqui, ô Tromagia, ó. Tromagia tá multado por quê? Aqui é melhor. Não, é porque antes eu tô... Tá doido. Tu tá no golfo, é? Tu é louco, é? Tu é louco, morre aí, pô. Tô no buraco aqui, pô. E eu tô na... Cratera, viu? Não, eu tô indo pra Cratera também. Cratera é mais suave. Morreu o quê, pô? Tô 80 por 7. Quando eu der grow, eu vou aí. Não sei o que aí. Morreu. Morreu, Torre. Morreu. Eita, cara. Boa. Ganhei o grow e morreu. Boa. Caraca. Caraca. Era o mais velho agora mais velho. Caraca, que droga. Eu não sei. Não sei. Não sei. Hum... Hum... O cara já foi longe hein. Foi dois cachorros lá. O cara já foi longe hein? O Geek que você bate no dolar O Diágonos Tem um lago mais perto né Tem um riozinho aqui ó Leandro Onde ele? Aqui ou pra trás Ué Ah tá Tem um lago aqui pra perto O Serato me matou Ele quebrou a perna Ele quebrou a perna Serato maldito Tá onde homem? Tá bem perto de você Você vai farejar Ele quebrou a perna Maldito Eu não entendo respirar Ele quebrou a perna Eu não sei Ai que desgraça Eu não vou crescer essa mundice Eu vou crescer só isso amanhã Falou aí pra vocês Eu vou desvogar Bora matar ele Mata essa mundice scheiro Cuidado Que raios Manta grupo aí Pera queищa Mata ali Uma só é morte Não acima Espera eu vou sair Vou mandar grupo pro Leandro Maldito Miserável Ele tá com a perna quebrada. Tá, ele tá com a perna quebrada. Ele passou correndo e me matou e quebrou a perna. Bem feito, pelo menos isso. Eles estão aqui perto. Caiu e... Quebrou mais a perna ainda. Tá muito ruim. Miserável. Será que ali agora ficou ruim? Tá sangrando muito, velho. Vai morrer. Espera aí deitado sem morrer. Espera aí deitado, não arrisca não. Deu 4, deu 4. É uma carcaça. Cadê a carcaça? Cadê? Escapei tanto bicho anujeno pra chegar naquele lugar ali. Aí o cara vai e me mata o maldito. Pode ter sido no susto. Não, ele me mordeu e caiu. Ele se jogou e pulou. Passou direto e caiu. Eu vi que ele quis levar na perna. O ouro é rápido pra cacete. Eu não borde pra pegar, você não pega não. Mas eu tô no venta já. Pelo menos o jogo que eu tava, não pegava não. O malcazé roela, o malcazé tinha que vir pra cá. Ele tá junto também, nós morremos por carro. Se ele estivesse vindo pra cá, ele tava pensando que os caras tão adultos. Como é que vai ficar acompanhando adultos? Tem que jogar mais de outro. Tô destreinado. Não é que você tá destreinado, é que o bicho é... Não, 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 não. Se eu tivesse pulado, eu tinha escapado do Carlos. Do Carlos? É, ele me matou. Porque ele veio seco em mim, tinha escapado, entendeu? O negócio é que eu tentei correr, não deu tempo. O que acontece? Tu tem que jogar com o bicho. Se tu não jogar, tu não fica... Tu não toma a atitude certa, entendeu? Na hora certa. E será pra mim que ir, né? Apesar de certeza. Ele deu 4, ele tem que esperar quanto... 10 minutos. Se você ver em mim, eu tô morto sem estamina. Misericórdia. Agora pronto. Tá pronto. Se eu fosse um carne, eu já tinha dado glue. Essa fraga demora demais, tá doido? Misericórdia. E o bicho imundo... Misericórdia. Pelo menos. Me sinto sujo jogando com essa festa. É bom eu caçar alo com isso aqui, é bom demais. Prefiro de Serato. Hã? Prefiro caçar alo de Serato. Sua batata tá assando, Serato. Eu entrei, já tinha morrido o Uta dele, tava crescendo o Uta, e nós morremos de novo. Não acredito, velho. O que? Ou o Velo me matou. Maldito. Deixa ser gravado, deixa na gravação isso aí. Caralho, de novo. Morreu, morreu. Morreu pra bote. Maldito. Maldito. Aqui ó, tem um monte de árvore, dá pra ficar deitado aqui dentro. Vai ser uma lagartista pulando essa. Atravessa a árvore, porra, não faz isso. O que? Será que vai te matar, miseria? Opa, ainda viram? É. É Rekshulge né? É Rekshulge. Acho que vai ser o Rekshulge. Que nada, maninho. Caladinho. Ele está passando por dentro de alguma coisa aqui na árvore Está deitado aí, olha Isso aqui o bicho é meu Cadê, pô? Cadê? Que é um pequenininho Entra aí no meio dessas árvores Aqui, olha Olha o pior que eu passei aí, pô Tem um bicho aqui mesmo, tem um bicho deitado aqui, olha Eu acho que é um... Que diabo é isso? Cadê, velho? É o Maia É o Maia Morre aí, tá deitado É o Maia, morre Cadê, pô? Está indo aqui, olha Aí, é o Maia Está deitado É o Maia, pô É um shunt É um shunt? É um shunt Vai ficar até amanhã Morre, 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 morre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Parece só de rato, velho Levantou Trae-me aqui, rato, me ajuda Está morrendo de novo O que é isso, velho Rato, velho, velho, velho Deita, deita, deita Caralho, maldito Olha o shunt, olha o shunt Dando pisão aí, vai fora Desenhaçado deixa eu ter lá quatro de novo, velho É muito rápido eu morrer para ver o que você não disse, irmão Caralho Pô, sai daí que o chante vai levantar e vai dar uma cabeçada em você E em mim? E vocês Acho que eu estou de boa daqui Oxe, que dentro do bicho Olha o vento ali Olha o vento ali Olha o vento ali Olha o vento ali O vento ali Vai cá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, tô parrendo, parece inteiro, velho, mais ruído. Ah, tô vendo, tô vendo aqui, Daniel. O que que é? É, não, não, vi um carnívoro preto, um giga sub. Boa, boa, boa. Será que não é o cerato, não? É giga sub, o que tá comigo é giga sub. Ah, tá. Tá vindo pra cá? Tá comigo aqui em cima. Tô vindo espaço. Ali, ali, ali. Ali na frente. Você ferrou a miga. Tá perto de mim, tenta não, né? Tá lá, perto do furo, perto do furo, furo também já. Furo gruda, furo gruda e pronto. Eita peste. Mata esse bicho logo aí, velho. Mata logo que o pai tá vindo. Cadê? Daniel, Daniel. Tá bem encerrado, velho. Ah, já, já. Tá tombando já. Só deixar sangrar que ele morre. Sai, deixa ele sangrar. E o adulto? O adulto chegar vai... Ele que tá vindo. Cuidado, bicho. Correu. O abocador também, que já rouba. O cara veio pra sossegada aqui, diga. O rapaz acha mais coisa aqui do que no outro. Hahaha. Mas sempre tem mais coisa aqui. 22 players, mas toda hora chama. Eu nem fui pra não levar a mim morrer. Que eu acho que... Que eu acho que pode... Certo um do outro. Toasty! Tchau, tchau, tchau.